O esporte da peteca e da raquete virou referência no Piauí e destaque em todo o Brasil. Atletas piauienses têm se destacado em competições nacionais, internacionais e principalmente nos Jogos Escolares Brasileiros. Ou seja, tem uma base consistente na revelação de valores. Samia Lima é um exemplo, melhor atleta brasileira dos Jogos Escolares de 2013 com apenas 12 anos. Há pouco mais de uma semana, chegou da Guatemala, onde participou do Pan-Americano Juvenil e conquistou medalha de prata. Essa competição internacional dá muita experiência. Você tem participado ultimamente, né? Dá muita experiência. A gente vê grandes jogadores que são campeões há muito tempo no Pan-Americano e que talvez cheguem em Olimpíadas, em campeonatos mundiais, vários campeonatos mundiais e internacionais que são adultos e ganham. Francieldo é outro exemplo, que são muitos em Teresina, apesar de algumas dificuldades. Tem várias medalhas em competições realizadas dentro e fora do Brasil. Conseguimos a prata no Pôr Equipes, foi um evento incrível, difícil também. E foi um feito que a gente trouxe o Piauí que marca muito na nossa história no Badminton. Medalhas são muitas, as conquistas também. A prática do Badminton ganhou vários bairros de Teresina e os piauenses são destaques, como Jaqueline Lima, com vários títulos sul-americanos, inter-americanos, brasileiros e estaduais. A gente tem que treinar bastante para poder chegar na competição e ganhar ouro. Títulos, vitórias, os meninos e meninas do Badminton Piauíense ganham por onde passam e competem. Nos últimos jogos brasileiros, de cinco medalhas de ouro disputadas, quatro foram conquistadas pelos atletas do Piauí. O Badminton hoje no Piauí, em relação aos Jogos Escolares Nacionais, a gente consegue ser a melhor equipe do Brasil. Por três anos consecutivos e esse ano a gente vai tentar, mais uma vez, trazer o maior número possível de medalhas de ouro para o Piauí.